Você que tá me assistindo, se tivesse a oportunidade hoje de fazer uma volta ao mundo, você faria? Sim ou não? E por quê? Deixa nos comentários. Bom, é o que eu e minha esposa estamos fazendo hoje. Graças a Deus, ele nos deu a condição e a oportunidade que estamos fazendo isso. Você deve estar se perguntando, mas por que você abriu um vídeo com esse título falando disso? Calma que você vai entender. O vídeo de ontem, o último vídeo do ano, foi muito importante pra eu fazer um grande desabafo, tirar um peso das costas e tirar aquilo que tava dentro da minha garganta travada. Mas eu sabia que teríamos algumas retaliações, não é? E não demorou. O que é que acontece? Bom, gente, tem o canal da minha esposa chamado Trilha Global, que é um canal de viagens, no qual eu acompanho ela, estou ali junto com ela e estamos fazendo essa volta ao mundo. E hoje eu estou na Tailândia. Graças a Deus me deu a oportunidade. Eu tô esperando o fim do mundo? Eu me lembro que existe uma frase que diz mais ou menos assim. Mesmo que eu soubesse que o mundo que acabaria amanhã, eu cultivaria minha flor hoje. A nossa vida, até onde eu sei, ela é única. Ela é uma preciosidade. É uma dádiva de Deus. E o que nós temos é o hoje. E como eu disse, eu aprendi muito, tendo perdas na minha vida de pessoas queridas, entes queridos, em que hoje está conosco e amanhã já não está mais. Quando pode ser nossa vez? Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, temos que aproveitar o quê? O dia de hoje e fazer as coisas que nós gostaríamos, que nós desejamos e temos a oportunidade. E é isso que nós estamos fazendo. Mas isso também incomoda algumas pessoas, que acham que, olha, você não está no Brasil, o que é isso? Você já é um covarde, você abandonou, é isso e aquilo. Aquilo que eu falei pra vocês no último vídeo. E começam a criticar. E aí eu trago esses assuntos aqui no nosso canal, questione-se, sobre os fins dos tempos, profecias, que é o que eu sempre gostei. Gente, desde que eu sou pequeno, na igreja, eu gostava dos pastores falando sobre escatologia. É um tema que eu gosto. Eu gosto de conhecer, de saber, saber as coisas que poderão vir a acontecer. E com isso, fazendo aqui um verdadeiro serviço de atalaia, avisando, olha, eu acho que vai acontecer isso e isso, isso aqui pode ocorrer, etc. A gente vai alertando. Tanto é que no vídeo, nos vídeos anteriores, eu falei sobre o mar. Olha como o mar está. Está revolto, tem avançado, tem dado aquelas tsunamis meteorológicas. O que aconteceu hoje? Primeiro dia do ano, terremoto no Japão, vários. E tsunami, isso mesmo. Mas graças a Deus, foi um tsunami leve, entre aspas, ainda, porque acabou até destruindo algumas casas em algumas regiões, mas não tirou a vida de ninguém, graças a Deus. Mas ocorreu, tá certo? Danificou até carros. E tem algumas imagens, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas eu quero aqui ler para vocês. Preste atenção. Por que é que eu citei o canal da minha esposa, o que estamos fazendo, etc. Porque a Dias Karim, acredito que é uma mulher aqui pela foto, foi lá, teve o trabalho de ir até o canal para dizer o seguinte. Eu vou começar a expor. Vou começar a mostrar. Não se esqueçam, ironia, não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Vocês precisam ajudar o canal a enfrentar o fim do mundo viajando. Aí, não satisfeito, foi lá e comentou de novo. Caraca, mano, tá morando na Tailândia? Tá esperando o fim do mundo em alto estilo, né? Entendi. Bom, é isso aí, né? Bom, alto estilo, graças a Deus. Deus é maravilhoso e Ele atende os anseios do nosso coração. E hoje eu estou realizando um sonho de infância. Porque eu não tinha um centavo, né? E sonhava, sonhava. E hoje, Deus deu essa oportunidade da gente poder fazer uma volta ao mundo. E nós vamos fazer. Queira você ou não, tenha você inveja ou não. Isso é um comentário de uma pessoa amargurada, que tenta ser irônica, tenta fazer um comentário colocando até uma carinha ali, não sei se dá pra vocês verem, tá aqui, ó. Pra dar aquela quebrada num comentário que eu vejo que é rancoroso, cheio de ódio, etc. Olha, você também pode fazer isso, né? A internet, que inclusive, muitas vezes eu dou a oportunidade aqui pras pessoas, ela hoje nos dá este meio de trabalharmos pela internet, que é o que eu faço estando em qualquer lugar do mundo. Então você também pode fazer. Não precisa ter inveja, não precisa agorar, nada disso, tá certo? Bom, então fala isso. Mas por que fala isso, gente? Por causa dos assuntos que a gente aborda aqui no canal. Então, ou seja, se eu estou falando, por exemplo, sobre as profecias, sobre os sinais, etc. A pessoa acha que você passa 24 horas só pensando naquilo, na neurose, e aí eu estou esperando. Então eu não posso sair, eu não posso dar um passeio. Não, porque eu estou esperando o fim do mundo. Não, eu não estou esperando o fim do mundo. Na verdade, eu estou esperando o reino do Senhor. Sabe? Jesus Cristo, Yeshua, o que ele nos prometeu, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E é isso que eu espero. Aquele grande dia. Sabe por quê? Porque ele também disse que aquele que tem sede de justiça vai chegar um dia que isso vai acontecer. Da justiça divina, ninguém vai escapar. Não vai ter habeas corpus que vai salvar. É esse dia que eu espero? É esse dia que eu espero? Sim, eu espero muito. Se esse então for o esperar o fim do mundo, nossa, então eu estou condenado realmente, entre aspas, a isso aí. Porque realmente, esse grande dia eu espero, o grande dia do Senhor, onde esses corruptos, esses bandidos, onde os perversos que hoje destruíram a justiça no Brasil e no mundo, que estão deturpando todo o sistema, que querem impor uma nova ordem ao mundo, de qualquer forma, em que a tua liberdade será tirada. E é isso que eu venho avisando. Tá certo? Eles querem fazer isso. Mas eu espero o quê? A ordem do Senhor. É essa que eu estou esperando. É essa que eu venho falando e pregando. E falando para vocês. Não coloquem esperanças em homens. Porque eles não vão resolver. Quem vai resolver é o Senhor. E é a ordem dele que nós temos que lutar. E aí, nós vamos falar sobre o Japão aqui já já. Para você ver. Por quê? Eu quero emendar com o seguinte. Seguindo a palavra do Senhor, tem alguns versículos, algumas passagens bíblicas, que nos diz sobre o quê? Vigiai. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vira o vosso Senhor quer dizer o quê? Fim do mundo. Pois é. Como comecemos. Pedro. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios. Vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Espera aí. Então, sobre nós falarmos sobre este espírito já do anticristo que está no mundo, sobre todas essas coisas, quem está por trás? É o diabo. Então, está dizendo aqui, vigiai. O que é o vigiar? Opa. Eu preciso estar antenado. Eu preciso saber dos planos. Eu preciso saber o que vem pela frente. Os grandes enganos. Tem marca da besta. Tem governo mundial. Tem religião única. Eu preciso saber sobre tudo isso. Eu preciso para que ele não me pegue. Porque ele está ao derredor rugindo como leão. Ele quer você. Ele quer eu. Lucas 21, 36. Vigiai. Pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que iam de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Olha, eu me arrepiei agora, gente. Espera aí. Então, ele está mandando, nosso Senhor está mandando a gente vigiar, orar o tempo inteiro. Por quê? Para que a gente possa escapar das coisas que virão. E que coisas que virão? Muitas. Desde o engano, os enganos, tudo que vão tentar fazer para atingir nossa vida, levar a marca final, sistema final, tudo isso. E também o quê? As catástrofes que ocorrerão no mundo. Por quê? Quem nos avisou? O próprio Senhor. Eu vou te mostrar. Mas aqui em Marcos 13, 13, 13, 33, diz assim. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha. E para finalizar a parte aqui do vigiai, diz assim em Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha vigiando, quantas vezes aparecem. Mas aí eu quero falar para vocês sobre seguir o mandamento. Então, a gente estar vigiando, a gente falar sobre possibilidades de fim dos tempos, profecias, os grandes sinais que estão acontecendo no mundo, como que aconteceu hoje no Japão, isso é um mandamento. Sim, é um mandamento. Ele nos mandou fazer isso. Mandou a gente ficar atento. Mandou a gente... Olha, observe. Observe os sinais. Estejam atentos. Mateus 24, 6 a 7, diz assim. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, espécie e terremotos em todos os lugares. O que aconteceu hoje? Vários terremotos. Baixa o aplicativo de terremotos e você vai ver. Segundo Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Opa, ingratidão, tema que eu falei ontem aqui, né? Profanos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores. Opa, eu estou vendo muito disso aqui. Até esse comentário aqui que foi feito está nessa pegada, né? Por quê? Está dizendo aqui, ó. Incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também destes. Olha só que palavra poderosa. Mas não para por aí. Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. O que a gente fala direto aqui no canal do céu? Então, falar sobre essas coisas é um nicho que eu escolho aqui no meu canal. Mas tem pessoa que quer mandar até no que você vai falar no teu canal. Está preocupado? Não está gostando? Eu já falei, tchau e benção, vá com Deus, que Deus te abençoe, e faça um canal para você, e aí você fala do BBB, do Big Brother, fala da Fazenda, sabe? Aí você vai ter um público show de bola aí para você, tranquilo, é um outro nicho, e você não vai falar sobre fim do mundo, né? Ficar esperando, não vai falar nada sobre isso, né? Marcos 13, 8. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes e tumultos, essas coisas são o princípio das dores. O que é que nós estamos vendo hoje, gente? E é isso que eu venho falando. Então, eu vou usar como exemplo quando aparecer esses tipos de comentário para trazer a palavra, para mostrar para vocês como o inimigo tem usado pessoas para até tentar também me desestimular, desistir, acabar aqui com os canais, não parar, sabe? Não trazer mais essa mensagem, mas a mensagem do reino eu vou trazer. Porque, queira você ou não, se levante você ou não, tente você vir com um comentário para desanimar, comentário irônico, e no canal da minha esposa, lá no Trilha Global, canal que faz ali um entretenimento, né? Trazendo, inspirando as pessoas também a sair de casa, a viver o hoje. Porque Deus nos deu algo, todo dia nós temos que levantar e agradecer a Ele pela dádiva da vida. Temos gente que sair de depressão, de ansiedade, deixa isso de lado, eu sei que é difícil, mas ó, ore a Ele, peça, deixa isso de lado e vá viver o hoje. Mas sim, antenado no amanhã, para que você não caia, como está dizendo aqui essas passagens bíblicas. O que Ele nos disse? Vigiai, fique atento para você não cair, mas não esquece de viver. E é isso que nós estamos fazendo. Então, se eu tenho um canal que eu falo sobre as profecias, sobre os sinais que estão acontecendo no mundo, eu tenho que ficar dentro de um cubículo, de uma sala, com o chapéu na cabeça, aquele do meme até, do cara teórico, né? Aquilo ali esperando, não, eu não posso sair daqui, porque eu estou esperando o fim. Meu amigo, você está vendo muito filme, viu minha amiga? Daniel 12, 4 Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. O que é que está acontecendo hoje? Pois é, gente, tudo isso. Então, todos esses versículos de sinais aqui, essas coisas estão acontecendo. E o que o mestre fala? Calma, não com essas palavras, né? Mas ele está dizendo, calma, ó, não se abale. Tudo isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Mas vigiai, esteja atento, observe, para você não cair, porque o inimigo está ao seu de redor, querendo te levar para o buraco. Bom, e uma das coisas que a gente aborda aqui no canal, são essas coisas acontecendo com o próprio oceano, que está estranho. Como tsunami meteorológica aqui, eu nunca tinha ouvido esse termo, e de repente começou agora nos últimos dias. Brasil atingido, Rússia, Estados Unidos, outras nações ali, na Europa, vários lugares. E de repente, hoje, primeiro dia do ano, o Japão abalado por um terremoto de 7.6, na escala Richter, e dezenas de outros secundários, também fortes, variando de 3 até o próprio 7. Vários ali, ó, teve de 6, teve de 5, teve de 3 ponto, alguma coisa. E o que aconteceu? O terremoto danificou rodovias, estradas, casas, teve prédio que caiu, teve casa que caiu, infelizmente. Até agora, não sei relatos de vidas perdidas, né? Graças a Deus, até o momento, pelo menos onde eu tinha visto, não tinha perdido vidas. E ocorreu tsunami, como as imagens que eu vou passar aqui pra você na tela. Tsunami aconteceu em alguns lugares, atingiu algumas regiões, invadiu até rios, e foi subindo o rio acima ali, ó, com essa água do mar, pra você ver a força. Então, um alerta foi gerado logo pela manhã de tsunami, tanto pro Japão, quanto também até lá pra Rússia, Coreia do Norte e algumas outras nações. Então, todos ficaram ali esperando ondas de até 5 metros, só pra você ter ideia, gente. Então, isso tudo tem acontecido. E o que eu chamo a atenção é pra que, quando você estiver perto do oceano, fique sempre atento. Instale no seu aplicativo, no seu celular, um aplicativo chamado Earthquake, né? O terremoto. Ou se você digitar terremoto, vai aparecer lá. Tem algum aplicativo assim, porque eles sempre notificam ali se tá tendo alguma coisa na região, você coloca, né, pra você poder deixar o seu mapinha ali, onde você tá. E você vai conseguir ver a região, tá sempre atento, porque se acontecer, vai ter uma notificação. E se for no oceano, você tá ali perto, né? Você tá atento pra que você possa tomar alguma atitude pra salvaguardar a sua vida. E eu falo isso aqui, não é só pro Brasil, que é a maioria das pessoas que me assistem, mas tem muitas pessoas que me acompanham do próprio Japão. Isso mesmo. Então, a galera lá do Japão, que inclusive hoje no Twitter, lá na Rede X, falou, olha, realmente aconteceu, tremeu tudo aqui. Teve o tiozão, se não me engano, tiozão do Japão, ele comentou lá, falou, ó, aqui aconteceu, teve outras pessoas também comentaram, que estão, ó, eu senti o tremor aqui, realmente foi assustador, né? Olha, teve, realmente teve a tsunami e tudo. Então, isso tudo ocorrendo no dia de hoje no Japão, gente, tá? Então, pra você ver que quando nós trazemos os assuntos aqui, não é pra te alarmar, não é pra te trazer sentimentos ruins, apesar da realidade, às vezes, trazer, sim, sentimentos ruins, não é pra te trazer nenhum tipo de sensacionalismo, não é pra mentir pra você, não é pra ser um, um, é, é, ai, é fim do mundo, vamos parar, ficar deitado na cama e esperar o fim do mundo. Não, é só pra te alertar, tome cuidado. Ó, isso aqui tá acontecendo, ó, cuidado por esse caminho, cuidado com aquilo. Quando falamos de governos, ó, o governo tá conduzindo a massa pra esse negócio aqui, cuidado, cuidado, porque você vai pagar um preço. Olha aí, muitas pessoas já estão pagando um preço grande, né? Mas, graças a Deus, olha, uma coisa eu posso dizer. Nós temos que reconhecer os nossos erros, mas também reconhecer coisas boas que fizemos. Graças a Deus, muitas pessoas, e eu fiz parte disso, nós conseguimos alertar sobre grandes em grandes, vocês sabem aí, né? O que tava acontecendo e pessoas foram conduzidas ao precipício. Dois, três anos estão pagando um preço caríssimo, caríssimo. Mas, segundo algumas, né, poucos aí que aparecem, usados pelo inimigo, o que que é? Não, você está pregando o fim do mundo. Imagina em 2019, a pessoa falando assim, ó, num vídeo aqui. Olha, gente, ó, a partir de 2020 até ano ali, meados de 23, mais 20, 21 e 22, olha, todo mundo vai ficar trancado em casa, você não vai poder sair, você não vai poder ir pra praia, você vai, né, vai ter gente aí hospitalizada em estádio, né, o mundo vai ficar um caos, vai parar. O que que vão falar? Olha, você está trazendo sentimentos ruins, você está pregando a desgraça, você está falando sobre fim do mundo, que isso, como pode? Bom, é, então a gente fala pra aquele que quer ouvir. Você que não quer ouvir e quer destilar o teu ódio na ponta dos dedos, né, sinto muito, aqui não é o teu lugar. E eu vou começar a expor, vou começar a expor, realmente, porque é um tempo diferente. Nós estamos num tempo diferente, gente, e nós estamos com uma contagem regressiva pra várias situações. Então, eu gostaria de trazer os alertas, as informações, pra aqueles que realmente desejam ouvir, se preparar e, como a palavra nos diz, vigiar, pra perseverar até o final e ser salvo. É nisso que eu vou focar nessas pessoas. E aqueles usados pelo inimigo, eu vou começar a expor. Já comecei, nós vamos fazer isso. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe aí o povo do Japão, os nossos amigos brasileiros que acompanham do Japão aí, deixem informações aqui também que possam ajudar os outros, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, um feliz 2024 pra todos vocês e vamos aqui nesse novo capítulo do Canal Questões. Até a próxima. Tchau.